Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da pesquisa que saiu agora do Lula, que bota ele numa posição realmente muito ruim, está só perdendo apoio na população, aumentando a desaprovação, e olha que a economia ainda nem começou a emburacar de verdade, a situação vai piorar muito para o Molusco daqui para frente. Vamos entender essas pesquisas que aconteceram aqui? Embora o Globo esteja minimizando aqui, não, oscilou para baixo, mas se você olhar a oscilação dele para baixo desde o início do mandato, ele oscilou para caramba, derreteu mesmo. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Pauta Mofando, Xandão tem caso com Molusco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Globo diz aqui que a avaliação do governo Lula volta a oscilar para baixo, oscilou para baixo, não caiu não, oscilou para baixo, né? Se fosse Bolsonaro, tinha desabado, mas é Lula, então oscilou para baixo. Indicações negativas na gestão Lula, que é reprovada por 28% das pessoas, né? E aí você vê aqui qual é o caso, né? De fato, se você olhar de abril para junho, caiu de 39 para 37, então, em tese, está dentro da margem de erro. Mas olha a tendência que tem aqui, né? Já tinha oscilado para baixo, como eles chamam, também entre março e abril, de 41 para 39%, né? E quem não gosta do governo, que acha a avaliação ruim e péssima, já estava subindo aqui de 24 para 26 e agora para 28, então também oscilando para cima, como eles gostam de dizer aqui, né? E o pessoal do regular está parado aqui, mas se você somar regular e ruim, dá para ver que gostar do Lula mesmo, só uma minoria dos brasileiros, né? E uma minoria cada vez menor. Olha só, isso daqui foi a pesquisa feita pelo IPEC, tá? O IPEC, vocês lembram, é o Ibope, né? O antigo Ibope que mudou de nome, que fez tanta merda na eleição de 2018, 2020, fez tanta besteira que mudou de nome, né? E as besteiras eram sempre no sentido de ajudar o pessoal da esquerda, né? Então o IPEC mudou de nome, o Ibope mudou de nome, virou IPEC, e vocês viram que era um dos que previa a vitória do Lula no primeiro turno, em 2022, e previa uma vitória acachapante do Lula no segundo turno também. No final das contas, errou pra caramba, sempre erra a favor do Lula, o que leva a crer que esses resultados aqui também estão absurdamente errados a favor de Lula, né? Enfim, ou seja, a situação real é muito pior do que essa daqui, e isso é importante por quê? Porque a verdade é a seguinte, é o que eu falo pra vocês, pra ter o impeachment você tem que ter uma conjugação de vários fatores. Um deles a gente já tem, um congresso que quer o impeachment. O congresso já quer o impeachment. Agora, a gente precisa também ter uma população mobilizada pra isso, e principalmente problemas econômicos. Por quê? Porque a galera lá de cima, a aristocracia socialista brasileira, enquanto eles estão com tudo bem, eles não vão querer mudar o status quo, não vão querer mudar o presidente, porque, pô, tá tudo bem, tá tudo funcionando, eles estão ganhando dinheiro, mesmo que a população esteja na merda, eles estão ganhando dinheiro, então tá tudo bem, né? Mas quando a economia começa a ficar tão ruim como foi no caso da Dilma, a situação muda, como foi no caso do Collor também. Por quê? Porque até o pessoal que tem dinheiro aqui no Brasil começa a perder dinheiro, e aí a coisa muda de figura. Então, eu imagino que isso vai acontecer em algum lugar do segundo semestre desse ano, início do ano que vem. Poderia ser mais rápido? Poderia ser mais rápido. Mas, enfim, o que temos é isso daí, né? E é bom ver que essa curva de desaprovação do Lula está só crescendo, porque isso vai ser muito importante. No final das contas, a gente tem aqui por que esse desempenho está ruim, né? Teve também uma pesquisa da Paraná Pesquisas aqui, que fez a aprovação e desaprovação dele por várias cidades, né? E, tipicamente, deu aquilo que você imaginaria. Nas capitais do Nordeste, ele ainda é aprovado por muita gente. Nas capitais do Sul e Sudeste, aí varia de caso a caso, mas a maior parte desaprova. Mas nas capitais, ele está bem. O Lula sempre teve sucesso nas capitais. O problema dele é mais para o interior, né? E também no Sul. O Rio de Janeiro... Curitiba e Porto Alegre... Na verdade, Porto Alegre, Manaus e Curitiba são os piores desempenhos do Lula. E Porto Alegre é quase empatado, Manaus e Curitiba, ele perde, né? Enfim, a situação dele não está boa e está piorando em termos de aprovação popular. Mas a questão é, o que está acontecendo para isso? Por que está acontecendo isso? Uma vez que a economia, bem ou mal, ainda não desabou. Ela está indo muito mal, mas ainda não desabou. Bom, e por ora, o grande problema que tem afetado o Lula é justamente a política externa dele, né? O Lula esperava-se que fosse uma pessoa que fosse fazer alguma coisa de significativo, mas ele imediatamente mostrou que veio. De novo, esperava-se, os isentões esperavam. Eu já disse, eu expliquei desde o início, desde antes da eleição, já dizia que Lula é Lula. É aquele socialista arcaico, velho no tempo, parado no tempo, que acha que Fidel Castro foi um ídolo e coisa e tal. Esse é o Lula, ele não ia mudar. Ele associa-se automaticamente para todos os ditadores de esquerda do mundo, né? Enfim, está aqui o caso do Lula, passando pano para a Nicarágua. A Nicarágua sendo perseguida por um ditador lá, uma coisa absurda, e o Lula passando pano para esse cara. A questão da visita do Maduro também pegou muito mal para ele, que nem a esquerda mais compra essa história do Maduro. E o Lula, feliz da vida, apertando a mão do cara, está dizendo que não, que democracia, que existem narrativas contra o Maduro e coisa e tal. Daí você vê de onde é que o cara tira a posição externa dele, só da cabeça dele. O Lula é um velho, um velho no pior sentido da palavra. Não é velho no sentido de ter a idade muito avançada, porque tem muita gente que tem a idade avançada, mas que se mantém ativo, procura saber, sabe o que está acontecendo no mundo, se intera das preocupações do mundo. Não, ele é velho no sentido de que não muda a cabeça dele. A cabeça dele é a mesma cabeça de 1950. Então dá nessas coisas aqui. É privilegiar a ditadura. Ele acha lindo esse negócio de revolução. Se está brigando contra os Estados Unidos, como fez o Fidel Castro, está lindo para ele. E aí você vê o tamanho do buraco que a gente está entrando aqui. A Helena Landau, isentona, uma das responsáveis pela eleição do Lula, agora entrou na moda dos isentões, de falar que imaginaria que o Lula seria ruim e coisa e tal. Olha só. Não se esperava muito do governo Lula, mas ele precisava pelo menos tirar o país do Bolsonaro. Mais quatro anos... Sempre começa assim, porque os isentões não podem. A dissonância cognitiva na cabeça desses idiotas não admite que eles botaram o país nesta merda que a gente está agora. Que Bolsonaro seria muito melhor, com certeza. Ah não, mas mais quatro anos de destruição das agências climáticas e direitos humanos teria efeito irreversível. Que destruição! Só na Rede Globo que vieram a propaganda disso, não teve nada de destruição leal disso daí. Mas, enfim, isentosfera vai ser sempre isentosfera, sempre vai arrastar a gente para o fundo, como está sendo o caso. Aí ela finge aqui que, olha só, saiu Orbán, entrou Maduro e o Putin ficou no mesmo lugar. Quem imaginaria que o Lula iria apoiar o Putin? Caracoles! Todo mundo sabia que o Lula é amante do Putin, caramba! São amantes homossexuais não platônicos. Aquilo ali é coisa de um enrabar o outro mesmo, não tem outra coisa não. Enfim, aí fica aqui o pessoal isentão. Ai, quem imaginaria que o Lula seria assim? Eu esperava. Do Lula, não sei o que lá e coisa e tal. Tomar no rabo, cacete. E agora está aqui também os isentões, países isentões lá fora, que todo mundo sabia também. É porque esse pessoal finge que só assiste a Rede Globo, então acha que o Bolsonaro é a pior coisa do mundo e coisa e tal. Não, vamos votar no Lula, porque o Lula é a salvação do Brasil. E agora estão percebendo que não, o Lula é um traste. É a pior coisa que poderia ter acontecido no Brasil. Deram um golpe no mundo, no mundo inteiro. A imprensa brasileira, ao tratar Bolsonaro como tratou, deu um golpe no mundo inteiro, vendendo a ideia de que Lula seria a salvação do Brasil. Está aqui, a Alemanha desencantada com o Lula, a revista francesa dizendo que a magia do Lula acabou e coisa e tal, explicando que o Lula parece que errou no tempo. O pessoal lá no Uruguai também, aqui é o El País, falando que o Lula está perdido no tempo, se perdeu no tempo, não conseguiu evoluir, ele está com as mesmas ideias de 20 anos atrás e não percebe que o mundo inteiro mudou nesse meio tempo. Todo mundo, eu sabia disso, eu falei isso antes da eleição. Todo mundo sabia que o Lula seria uma merda, mas aí fizeram essa coisa toda, esse enorme complô golpista contra Bolsonaro para botar esta bosta agora. E o pior, agora esse pessoal fica todo com as dissonâncias cognitivas dele. Ai não, Bolsonaro seria pior e coisa e tal, seria porra nenhuma. Sinceramente, chega a dar raiva isso daqui. Mas que bom, que a gente está indo no caminho correto, pelo menos, o Lula perdendo popularidade, esses idiotas cada vez mais desacreditados, já deviam estar desacreditados desde antes esses isentões de merda que votaram no Lula, que botaram o Lula ali. Já está mais do que na hora desse pessoal parar de prestar atenção nesse povo. Tem que culpar. Meireles, Helena Landau, PSDB, essa turma aí, Fernando Henrique Cardoso, tem que culpar. Foram essas pessoas que votaram, que botaram a porcaria do jabuti no alto da árvore. Esse pessoal é que é culpado. Não vem com esse papo. Ai não, eu esperava mais. Eu não sabia. É lógico que sabia, caralho. É o Lula, cacete. Um ladrão comunista, socialista de merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Lula, vídeoual eœ願い sejam E se tornasse em E se renovar. é a oportunidade.